A campanha Fique em Dia da Equatorial é uma excelente oportunidade para os clientes que, por algum motivo, tiveram dificuldade, principalmente durante o período mais crítico da pandemia, em pagar as contas em dia. Então, a Equatorial traz exclusivamente no nosso site, dos dias 22 até o dia 29 de novembro, a condição do nosso cliente pagar em até 12 vezes sem juros. Isso, a partir de duas contas, os nossos clientes poderão utilizar as principais bandeiras dos cartões de crédito, Visa, Master, Dynas, Express e ainda a função débito do auxílio emergencial. E assim, a partir de duas contas, parcelar em até 12 vezes sem juros, multa e correção. Nós sabemos que, tradicionalmente, novembro é um mês onde as grandes empresas oferecem essa condição diferenciada aos nossos clientes. E com a Equatorial não é diferente. Nós estamos nos dedicando a criar facilidade de pagamento aos nossos clientes, para que, dessa forma, eles continuem adimplentes e, inclusive, participem da campanha que nós temos, que é a Energia em Dia, que está distribuindo prêmios até junho do ano que vem. A partir de duas contas em aberto, o nosso cliente pode acessar o nosso site www.equatorialenergia.com.br e parcelar em até 12 vezes sem juros.